Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo para o canal! E o vídeo de hoje é o vídeo mais esperado do canal, com toda certeza, porque quando a gente inicia, esse é o objetivo principal. Sim, eu monetizei! E agora eu vou poder fazer parceria com o YouTube. Então, eu tô muito grata, tô muito feliz, hoje em dia é muito especial, graças a vocês que isso tá sendo possível. Obviamente, eu sozinha não iria conseguir. Então, bora lá fazer o passo a passo. Ai, tô um pouquinho nervosa. Então, essa daqui é a página do YouTube Studio, tá bom? Na opção monetização, a gente precisa preencher essas três opções aqui, que é necessário ter mil inscritos, quatro mil horas assistidas de exibição pública e nenhum aviso relacionado às diretrizes da comunidade. Tá bom? Então, três verdinho, três ok. E aqui já liberou a opção inscrever-se. Então, vamos lá. Etapa 1, conheça os termos do programa de parceria. Pra gente ler e aceitar os termos. Bom, vamos lá. Já li aqui e vou aceitar, tá bom? Então, etapa 1 concluída. Conheça os termos do programa de parcerias. E agora, etapa 2. Inscreva-se no Google AdSense. Preenchi meus dados pessoais. Eles vão perguntar nome e endereço, tá bom? E agora, eles estão me redirecionando lá pro YouTube. Em andamento. Então, deve que demora mesmo. Vocês sabem que eu tô aprendendo tudo com vocês aqui, né? Então, bora lá agora. O que que eu faço? Aguardo? Sua conta do Google AdSense está sendo criada ou vinculada. O processo de aprovação e associação pode levar vários dias. Tá bom? Então, temos que aguardar a etapa 2. A etapa 3 é análise do canal. O YouTube analisará seu canal para verificar a conformidade com as políticas de monetização do YouTube. Geralmente, enviamos a decisão por e-mail em até um mês. Depois que você completar as duas etapas anteriores, a terceira etapa continuará, começará automaticamente. Então, acredito que é só aguardar agora, né? Bom dia! Estamos aqui no outro dia, gente! Só tive tempo agora, 11h43 da manhã. Eu recebi o e-mail hoje, era mais ou menos 6h30, confirmando a parceria, tá bom? E aí, ó, quando eu entro aqui, já aparece. Parabéns, sua inscrição foi feita no programa de parcerias do YouTube. Agora você pode gerar receitas com os seus vídeos e ter acesso ao suporte, tá bom? Aqui tem alguns dados estatísticos e tal. Mudou algumas coisinhas, ó, isso aqui. Não tinha, é diferente, isso aqui, isso aqui. Eu vou clicar aqui em gerar receitas com vídeos pra ver o que vai aparecer. Vamos lá! Definidas as preferências da monetização. Então, aqui eles estão me perguntando qual é o tipo de anúncio que eu quero que apareça nos meus vídeos. Algumas pessoas podem dizer assim, ah, mas os seus vídeos já estavam aparecendo anúncios antes, tal, Anny. Você não estava ganhando dinheiro? Não, eu não estava, porque mudou o... acho que foi esse ano, não me lembro o mês, foi mais ou menos em maio, abril. Muitas diretrizes do YouTube mudou. E uma das que mudaram foi porque eles fizeram lá essa nova diretriz pra poder incentivar as empresas a divulgarem no YouTube. Então, todos os vídeos, todos os canais hoje no YouTube vão aparecer anúncios. Porém, se o canal, ele não chegou ainda nessa etapa de monetização, se ele ainda não fez parceria, ele vai estar divulgando o vídeo de graça, em outras palavras, é isso. Todos os vídeos e os anúncios que foram anunciados nos meus vídeos antes de ontem, eu não recebo nada por ele, somente a partir de hoje. Então, vocês vão ver canais aí com 10 inscritos com anúncios nos vídeos, tá? Isso é pra incentivar as empresas a continuarem anunciando aqui no YouTube. Então, vamos aqui definir as preferências de monetização. Então, eu quero gerar receitas com todos os vídeos agora. Eu vou deixar todos, ok? E aplicar preferências. Então, ó, já atualizou, sumiu aquela mensagenzinha que tava aqui. Foi até rápido, foi dois minutos, mais ou menos. E aí, o que acontece? Aqui, ó, vocês podem ver que tá escrito desativado e aqui não qualificado, tá? Isso aqui é porque deu reivindicação de direitos autorais. Então, eu tenho alguns vídeos com música. Não vou tirar, vou deixar no canal mesmo, não tem problema. Só não vou poder monetizar, tá bom? Ó, eu vou ter esse vídeo, esse daqui da minha colação de grau, que a música que deu direitos autorais foi bem na hora da entrada. Então, não tem como cortar, não tem como fazer nada. Se colocar uma música por cima, eu não vou ouvir o pessoal gritando e tal. Então, esse aqui é mais um momento meu. A maioria dos meus vídeos, na verdade, tá sendo aqui pro canal como se fosse um diário pra mim. Eu quero registrar todo momento. E um vídeo desse aqui, por exemplo, 20 minutos, né? Algumas pessoas me disseram, ah, mas o pessoal não assiste. Tudo bem, não tem problema. Mas a hora que eu queria assistir, ou o pessoal de longe da minha família, quando eles já assistiram, né? Está aqui disponível, porque não tem como enviar um vídeo de 20 minutos pelo WhatsApp e tal. Então, assim, tem muita coisa que é por praticidade também, tá bom? E se não gerar receita, pra mim não tem problema. Se a gente vem pro YouTube com o objetivo de ganhar dinheiro, a gente fica louco e acaba desistindo, tá bom? Vamos ver quantos vídeos eu tenho, então. Olha, esses aqui já estão todas ativadas. Ativou sozinha, será? Quatro. Quatro. Quatro, gente. Então, eu tenho quatro vídeos que eu não vou poder. Só um vídeo que é esse aqui de maior mesmo, no restante são tudo shorts. São vídeos de 10, 15 segundos. Alguns vídeos que eu faço lá no TikTok e eu posto aqui também. Então, eu acredito que os outros que foram sozinhos, beleza. Agora, será que todos vão ficar... Todos vão ativar sozinho? Eu vou esperar um minuto. Ó, ai, eu acho que todos vão ficar sozinhos. Eu acho que está atualizando, ó. Já está ativada. Eu já ativei a monetização de todos os vídeos, tá? Cortou bem nessa parte. Já está tudo ok. Aí, eu queria mostrar pra vocês aqui um pouquinho, né? Dos dados estatísticos, como que é e tal. Tem muita gente que não sabe, né? Então, vamos lá. Aqui são as minhas estatísticas dos últimos 28 dias, tá bom? Eu tive 8.400 visualizações. Eu tive mais de mil horas de exibição. Ganhei 93 inscritos, tá? A receita estimada aqui em breve vai estar aparecendo alguma coisa, se Deus quiser. Aqui é em tempo real, quantos inscritos eu tenho neste momento, tá bom? Você consegue ver assim, ó. Tá vendo? Em tempo real. Quando eu fui bater mil inscritos, eu fiquei com essa tela aberta. Dia 21 eu tinha 984 e no dia 22 eu fiz 1.036. Aqui são quantas visualizações eu tive nas últimas 48 horas e aí ele mostra quantas visualizações por hora, tá vendo? A gente vê quais são os vídeos que mais teve acesso. Ó, nas últimas 48 horas a gente vê aqui e vê também há uma hora atrás quantas visualizações tivemos. Tivemos, tive, eu falo toda hora no plural, mas vocês sabem que é de mim, né? Aqui quais foram esses vídeos que tiveram essas visualizações, entendeu? E aqui ele mostra também, ó, o título do vídeo, a data que ele foi postado, quantas visualizações ele teve nas últimas 48 horas e quantas visualizações teve nos últimos 60 minutos, tá bom? Então, vocês aqui em cima, alcance, isso aqui são impressões, toda vez que você abre o YouTube, deixa eu abrir aqui um novo canal, ou uma nova aba, abri aqui o YouTube, tá vendo que o YouTube me recomendou? Isso aqui se chama thumbnail, thumbnails, alguma coisa assim. Então, essa parte da estatística de impressões, são quantas vezes essa thumbnail do meu vídeo apareceu, entendeu? Aqui não vai aparecer porque é meu canal. Então, quantas vezes as pessoas viram essas janelinhas? E aí, eles vão mostrar que apareceu 229 mil vezes as minhas thumbnails. E as pessoas clicam todas as vezes? Não, apenas 4,5% dessas pessoas que viram, clicaram. Então, aqui, ó, eu consigo ver se foi através de playlists, se foi através do meu canal, se foi através de notificações, se foi através de quando o YouTube recomenda, né? Enfim, tem várias opções aqui. E aí, eu consigo saber aonde foi esses taxas de cliques, quantas visualizações foi através de cada tráfego, qual foi a duração, entendeu? Tudo isso daqui eu consigo ver. Nesse tráfego externo, né, da onde é que o pessoal vem? Então, aqui, opa, aqui ele vai mostrar, ó, o WhatsApp, Twitter, Facebook, deixa eu clicar aqui. Aqui ele vai mostrar pra mim, ó, da onde é que o pessoal veio. Então, como tem gente que usa vários tipos de WhatsApp, então vai ter mais de um WhatsApp, tá? Então, aqui, ó, através do WhatsApp eu tive 4.192 visualizações, através do Twitter, 1.339, através do Facebook, 1.242, Telegram, 669. Gente, eu divulgo muito meus vídeos, eu envio pro pessoal mesmo. Agora eu parei nos últimos dias, é... Eu tô só postando mesmo nas redes sociais, mas eu mandava muito no privado. No outro dia, um bom dia, acabei de acordar. É, só vim pra finalizar o vídeo mesmo, agradeço vocês mais uma vez. Tentei resumir um pouquinho das estatísticas do YouTube, como é que funciona, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida também vocês podem perguntar aqui nos comentários que eu vou estar respondendo, tá bom? Deixa o like, se inscreva no canal e mais uma vez obrigada e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!